E na Bélgica, centenas de manifestantes montaram acampamento em uma praça do centro de Bruxelas. Os jovens rebatizaram o lugar como Praça da Revolução. Na França, os manifestantes se concentraram na Praça da Bastilha, em Paris. Os ativistas foram às ruas para mostrar a insatisfação com as políticas neoliberais do governo francês. Eles também se solidarizaram com os protestos na Espanha. O desemprego entre os jovens franceses está acima de 20%, enquanto na Espanha já supera 45%. À noite, a polícia tirou os manifestantes do local.